Aí é de fuder De fuder mesmo, deixar a barre Dois B aqui Falta o cara do meio Matei meio, tem dois B aqui agora Pra dar um B, tem mais um B Ele voltou, ele voltou meio Fogo no buraco Fio na sala Já passou a minha XM1 aí Matei o lançado Dois Fundo, dois Fundo Vencemos Eu acho que tem fogo assim Flash Double kill Tem um meio de baixo Fio na base Fio na base Sim, foi pro queda Pra queda Meu, que cagou bala Voltou meio de... Fio na base Fio na base Mais um B aqui Fio na base 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 Double kill Fio na base Fio na base Fio na base Pua só puxa esses copas Essas copas Trinta dele O que um PC tem que ter para rodar você liso? Como assim me rodar liso? Eu fui te ajudar mané, total. Varanda aqui. Eu sou muito lento, o cara é muito bom. Ele tá dando B já. Dando B, dando B, dando B. Você clicou já. Sim, não tinha como ir pela varanda não. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Pessoal. Char é estranho. Char é bom, velho. O boneco é bom. É a Bebel. Fala assim dela não. Esse é o nome dela, é Bebel, cara. É a Bebel. O que é Bebel? Lobidden. Porra, bebel. O que é Money? Eu vou achar um ataque. Onde está a torre? Parabéns! No fogo! o cara tá a 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